E a cantora Anitta, esteve hoje de manhã na Barra da Tijuca, foi pra praia? Não, é uma nova campanha, uma campanha muito boa, uma campanha sensacional. Ela é, vamos dar um bang, que é o novo disco dela, bang no vírus HIV. Quer dizer, no carnaval as pessoas bebem, as pessoas ficam loucas ou não, as pessoas se soltam mais. Realmente, o carnaval é uma festa, uma festividade incontrolável, porque as pessoas ficam bebidas, vão sambar, é mais fácil beijar na boca e há vias de fatos. Então, ela tá fazendo essa campanha da HIV que vai começar hoje em todas as redes sociais. E é legal que a Tija, de todos os públicos, ela aproveitou o clipe dela justamente pra idealizar essa campanha. Olha ali, ó. Ela com a camisinha na mão, não é? Aliás, ela deixou um recado aqui pra gente e pros nossos telespectadores. Deixa eu ver. Oi, Amin. Oi, Gustavo. Prazer ter vocês aqui no lançamento da nossa campanha contra o HIV. Não só nesse carnaval, mas no ano inteiro. Eu quero mandar um beijo pra vocês, por estarem sempre acompanhando minha carreira. E dizer que esse carnaval, a gente vai bombar essa campanha no meu bloco das Poderosas. No dia 13 de fevereiro, a gente vai ter uma ação contra a HIV. E a gente tá aqui hoje pra lembrar todos os jovens que usem camisinha. Não só nesse carnaval, mas durante a vida, durante todo o ano. Que se protejam, se previnam. E tenham responsabilidade, né? A gente pode se divertir sempre, mas com responsabilidade sempre melhor. Um beijo.